Com a aproximação do dia de finados, a Prefeitura de Rolim de Moura intensificou os preparativos no cemitério municipal para receber uma multidão estimada em cerca de 30 mil pessoas. A cidade espera a chegada de moradores de diversos municípios da Zona da Mata e até mesmo de outros estados, que vem prestar homenagens a familiares e amigos falecidos. As equipes da Prefeitura de Rolim de Moura estão empenhadas para garantir que o cemitério esteja em perfeitas condições para o próximo dia 2 de novembro. As últimas semanas foram de intenso trabalho, com a pintura de meio-fios e capelas, manutenção das vias internas e também a manutenção dos canteiros. Luzenir Novaes, responsável pela administração do cemitério de Rolim de Moura, fala a respeito dos preparativos. A Secretaria de Obras já tem a programação, desde o começo do ano a gente já faz a programação para finados. E duas semanas, antes de finados, a gente já prepara a população, que a parte de construção, a parte de pintura já é proibido e já fica só a parte de limpeza e lavagem dos túmulos. E nessa parte de limpeza, que é duas semanas, que antecede a finados, a Secretaria de Obras vem para dar assistência nas vias, pinturas, podação de árvores. O nosso cemitério é o cemitério da Zona da Mata, ou seja, antigamente as pessoas começaram em Rolim de Moura e foram se expandir para outros demais municípios. Porém, algumas culturas ainda permanecem no nosso município. Por mais que as pessoas estejam em outros municípios moradores, e já tem seus entes queridos aqui sepultados, tem muitos sepultamentos também de outros municípios. E a expectativa, então, é de vir muitas pessoas, até de outros municípios, para estar visitando o nosso cemitério. E a expectativa que passa aqui, durante o dia de amanhã, é de 20 a 30 mil pessoas. E durante o fim de semana vai haver algum evento religioso aqui, ou na Capela Mortuária, ou no cemitério mesmo? No nosso cemitério mesmo. Além das melhorias estruturais, o dia de finados contará com uma programação religiosa. Durante a manhã, será realizada uma missa para os fiéis católicos. Posteriormente, haverão cultos protestantes, oferecendo momentos de reflexão e oração para os presentes. Começamos a partir das sete horas da missa, para atender o público católico, a Igreja Adventista, que terá um culto. Temos também uma tenda de oração da Igreja Universal, os panfletos da Testemunha de Jeová. Temos os desbravadores, atendendo as pessoas que fazem um trabalho bonito aqui na frente, porta-capacete e auxiliando a gente com o público. O fluxo de pessoas aumenta significativamente durante o feriado. A tradição de visitar o cemitério no dia de finados é uma oportunidade para os moradores renovarem suas lembranças e orações por aqueles que já partiram. Com esses preparativos, a cidade se organiza para acolher todos que virão de perto e de longe, ajudando a preservar a memória e a celebração da vida daqueles que se foram.